Amigos, Ecovox TV aqui presente para defender a democracia, para lutar pela redemocratização do Brasil, porque nós estamos vivendo um momento de intensa dificuldade. Sim, as pessoas estão espalhando boatos, mentiras, esse capitãozinho aí reformado procura incitar, procura criar situações de embaraço, ameaçando a democracia, ameaçando o poder judiciário. E tem um pouco de culpa nisso tudo, porque no momento em que eles deviam ter feito o que estão fazendo agora, eles teriam feito naquela época, certo? Quando houve o golpe em cima da Dilma. Mas, tudo bem, mas aí eu só vejo o seguinte, o cara, o ano passado, no dia 7 de setembro, ele botou os tanques na rua, está aquele tanque cheio de fumaça, para poder ameaçar a quem defende a democracia. Porque ele já percebeu que o caminho dele hoje não é o eleitoral. Aí ele fica inventando sobre as urnas eletrônicas, onde ele foi eleito, com elas. Mas agora, porque ele precisa de um motivo para criar o empecilho, para criar a discussão, para criar a rebeldia e para tentar incentivar pessoas das forças armadas, do exército principalmente, que possam estar junto com ele, junto com essa milícia que ele alimenta também, para poder dar o golpe. Eles querem dar o golpe. E nós, a obrigação nossa, do poder civil, é lutar contra isso. A obrigação daqueles que não querem ditadura é lutar sim contra ela. Lutar nas ruas. Gritar. Contestar todas essas informações, certo? E não pode ficar também alheia a tudo. Não pode. Veja, eu me lembro que em 2018, eu chamei a atenção das pessoas para aquelas armações. Agora, eles estão fazendo um outro tipo de armação. É diferente, porque o que eles querem, na verdade, é buscar a violência para resolver os problemas. Aí, fica inventando histórias, fica criando confusão, fica ameaçando. Diz, é, o que é isso? Faz uma reunião para troca de ministro de defesa, aí fecha as portas, não deixa a imprensa falar, porque segredos, nós vamos discutir segredos. Dando a impressão de que, naquele momento, eles estavam discutindo como dar um golpe de Estado nesse país. E é lamentável, porque, infelizmente, o Brasil tem uma certa vocação para essa coisa. Se você pensar bem, nós temos 133 anos de república, e um quarto da nossa existência como república foi com ditaduras. Se você considerar a ditadura Vargas, certo? 16 anos de ditadura, se você considerar o golpe de 64, a ditadura militar, que foram 21 anos, aí você vai ver a quantidade, são 37 anos. Fora as tentativas, como houve aquela em Aragarça, Aragarças contra o Juscelino Kubitschek, como foi aquela de Jacareacanga, como Juscelino Kubitschek. Como foi também, no fim do governo, perdão, depois de Jânio, certo? Quando se armou, e quem foi, é, quando o Juscelino, perdão, quando o Juscelino ganhou a eleição, o cara na certa aprontou, queria dar um golpe. Juntou militares, procurou militares para dar o golpe, e quem não deixou foi um outro militar chamado general Henrique Teixeira Lhotse, que garantiu a posse do Juscelino. Isso é o que nós vamos precisar também, agora, que as Forças Armadas tenham uma atitude corajosa e realmente em defesa da Constituição. O que foi eleito tem que tomar posse. Não adianta ir na conversa desse cara, não. As Forças Armadas não podem ser maculadas por isso. Nós temos um exército que representa, sim, um gasto muito grande no orçamento brasileiro, certo? Eu até anotei aqui, bilhões, 82 bilhões de reais, certo? Nós temos um contingente de 334.500 pessoas que trabalham nas Forças Armadas, e uma das funções das Forças Armadas é exatamente garantir a Constituição, garantir a democracia. Aí vem esse cara incitar soldados, juntamente, certamente, ele quer colocar também as milícias onde que ele alimenta a todo dia. Aí ele fica ameaçando. É ameaçando sempre. Sempre, a cada dia. Essas ameaças já nascem há muito tempo, a partir do momento que ele começou a perceber também que ele não tinha mais força, ele não tinha competência. Ele criou muitos embaraços. O Brasil está vivendo hoje um dos momentos mais difíceis da sua economia. Aí vai dizer, não, mas foi a pandemia. Não, não foi a pandemia, pode ter ajudado um pouco. Ah, foi a guerra na Ucrânia. Também não foi. Aliás, se você pensa bem, a guerra da Ucrânia até ajuda a economia brasileira, porque os dólares estão vindo todos para o Brasil, certo? Mas não sabe aproveitar. A partir daí, as nossas reservas todas estão sendo destruídas, já foram destruídas e vão ser destruídas ainda mais. Então, é claro que, num quadro desse, há sempre o risco de uma ruptura, de uma ruptura democrática. Nós não temos condições, nós não vamos querer. E eu apego, inclusive, para que a população, para que o povo, para aqueles que defendem hoje, se armem, se armem no sentido de ir para a rua, de protestar. Nós não queremos ditadura, não. Não. A ditadura é a coisa mais terrível para todos nós. Todos. Porque aqueles que pensam que podem, que vão ganhar com a... vão perder. Todos perdem, como diz a Dilma. Todos vão perder numa ditadura. Só ganhar aquela curriolazinha. Ou seja, os mais velhos se lembram muito bem do que aconteceu nesse país. E agora fazer o quê? Aí o outro capitão aí fica fazendo pregações e dando a impressão que o Exército está com ele. Ele entrou na reunião com o ministro, sei lá, mudança de ministro da Segurança do Exército, ministro da Defesa. Fechou as portas e fez assim. Criou um clima como se fosse discutir naquele instante o golpe militar. O golpe dele com os ministros, com os militares. Ô Mané, preste atenção. Os militares não são burros. Tem alguns. Tem alguns. Aqueles que estão perto de você, muitos deles são incompetentes, certo? Ministros incompetentes, outros que vão e entram na corrupção, certo? Enfim. Mas você gosta de puxar militares para perto de você, dizendo que meus militares... Que Deus militares, coisa nenhuma, certo? Essa bandeira que você diz que é sua, não é sua não. É nossa. Para com isso. Entendeu? Meus pastores. Meu Deus, eu conheço gente, eu conheço evangélicos muito sérios, que não concordam com esse estado de coisa, certo? Então, amigos, vamos todos à luta contra a ditadura. Não queremos a instalação de ditadura nesse país, porque é o pior desastre. Não aceite conselho dele. Não vai. Recovox TV. Lutando pela democracia, pelo direito do povo e contra e a favor da redemocratização do Brasil. Tchau, gente.